Vamos filmar Alexandrina Agora a gente está indo embora de Nova Açores A gente está indo para Salgadalha Ver o resto da família Ver o resto da família E que depois a gente vai para Salvador E que depois a gente vai voltar E que depois a gente vai para São José dos Campos Para voltar para o Valdomiro Tchau gente Olha lá A hóspede que me fez feliz esses dias Obrigado Quem sabe se em Natal Em Dezembro se Deus quiser Eu estou querendo vim Quem sabe se a gente não vem para aqui de novo Eu quero vim Aqui é muito gostoso Essa posada Aqui é muito gostoso Foi um prazer Quando eu ouvi você falar que vinha para Nova Açores Eu ia assistir direto Sério? Como é seu nome? Toninho Obrigado Eu estava doido para ali ver Foi na rodoviária Eu já tinha saído Porque eu trabalho Já vi com carro Ela se transformou duas vezes Na rodoviária E eu digo O que é que eu não vou ver essa mulher? Olha, prazer Deixa eu ir Que eu vou trabalhar Tchau 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 Gente, isso não é combinado Gente, não é combinado Olha, Alexandrino Deixa eu falar uma coisa para você Fala para mim O que você vai levar de Nova Açores no seu coração? Tudo de bom O que você gostou mais dessa viagem aqui? Muito Adorei essa posada Dormir aqui Muito confortável E a feira E todo mundo aqui de Salvador E o Roberto Salvador? Não, de Nova Açores E o Roberto e o Nilton Que eu vi Que Deus abençoe A todos eles E a todos Nova Açoress Legal Ô Guel Tu quer aparecer no filme também? Pode ser? Quer dar uma palavrinha? Não Não quer O motorista do táxi não quer aparecer Não Tá bom Gente, então é isso aí Nós vamos indo para Salgadalha Para Salgadalha Para continuar nossas aventuras Aqui na Bahia É O que nós vamos fazer lá, Alexandrina? A gente vai visitar o Sinzal O Sinzal A minha ex-sogra A sua ex-sogra É E ver se acha o licuri, né? E ver se acha o licuri Porque aqui a gente não achou Gente, como é que pode? Nós viemos para a Bahia Não conseguimos pegar o licuri Não conseguimos machar o licuri Oxi O licuri corre da gente, cara Ah, é? Legal Ó, deixa eu mostrar para vocês Como que é a pousada Que vocês perguntaram no outro vídeo, ó Essa aqui é a pousada que a gente ficou, ó A pousada de Jorge Aqui, ó Nova opção Aqui, ó Aqui não dá para vocês terem uma ideia É a entrada Mas os quatro são muito bons lá para dentro Viu, gente? É muito gostoso Ah, aqui, ó A turminha está ajudando nós Quer aparecer, Isaldete? Olha, Isaldete Que fez off-n para nós ontem Vai nos acompanhar até Salgadalha Aí, volta para cá, né? Está tomando cafezinho? Oh, gostoso Essa daqui eu posso levar ali Ah, e a minha eu também vou levar para dentro lá Ah, tá Essa daqui Alexandrina, então Até o próximo vídeo Se Deus quiser Lá em Salgadalha Opa Tchau, gente Tchau, gente Alexandrina vai na frente? Não Quem que vai? Eu que vou na frente? É Então vou na frente Legal Eu vou com a Alexandrina Você vai com a Alexandrina Eu vou aqui Ah, eu não vou parar a gravação, não Porque aí vocês conhecem um pouquinho De como que é o Nova Soura aqui É Nova Soura aqui é muito gostoso, gente Está emocionada, Alexandrina? Um pouco, né? Um pouco nada, né? Um pouco nada Não, Alexandrina, eu não quero chorar Para não desmanchar a maquiagem Tem que botar o cinto, né? Nem faço maquiagem A única coisa que eu gosto é do batom Nada no olho Eu não Nada no olho Aí, pessoal Isso aqui é Nova Soura Até porque ele é fecha do mundo E tem 10 quilos E assim no frio Eu quero te cantar mais Porque eu tenho que estraga mesmo Obrigado Tchau Tchau, Nova Soura Tchau, Nova Soura Tchau, Nova Soura Vou mandar um pouquinho pela rua Para vocês verem como que é De carro agora Qualquer alguém ano Que eu quero me aparecer Eu gosto de estudar aqui Não tem prédio, ó Não é gostoso E aí E aí E aí Tchau.